O que vieram fazer na nossa comunidade? Estamos viajando, só fugindo do trabalho. Oi! Parece que a gente está sozinho. Dillon! Nós temos que sair daqui. Quem te mandou aqui? Vamos, vermes! Pensei que estava morta. Vamos embora. Mas ela está aqui. Vamos ler o exército. Hoje é o dia da sua sentença. Vocês mataram meu marido. Agora eu vou morrer. VINGANÇA SOLITÁRIA VINGANÇA SOLITÁRIA